O Espírito deste Herói viaja para o futuro Jurado, tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lude contra essa escuridão O sol nascente, brilhe o céu E aquece a terra com seu calor E com Shining, Shining, quero ver brilhar E com Shining seus olhos E com Shudin, Shudin, quero ver vencer E com Shudin o amor E com Shudin, Shudin Lega descobre a verdadeira identidade de Indra E corre para ajudar Shurato Que graças a isso consegue derrotar Kali Lega o Rei Kala É mais um dentre os oito guardiões Que se alia ao grupo de Shurato Episódio de hoje A batalha do amor e da dor Como pode o Rei Kala Lega nos trair? Eu não posso acreditar, não posso Eles agora estão em quatro Isso significa que metade dos oito guardiões Passaram para o lado do inimigo Ainda assim não consigo acreditar Por que até o Lega? Lembrem-se que o inimigo é representante do povo Azra Devem ter usado meios escusos inimagináveis por nós Para atrair Lega É imperdoável Eu vou acabar com eles Não perca a calma, Leng Agir sob o domínio da emoção é dar vantagem para o inimigo Eles são tão ardilosos Que conseguiram enganar até a nossa adorada Vishnu Mas é por isso mesmo que não vou perdoá-los Depois que Vishnu foi petrificada O mundo celestial foi sofrendo sérios distúrbios Em certas regiões uma doença desconhecida Chamada de um mal de bolhas vermelhas está se alastrando Ah, tem certeza Inexistia qualquer doença no mundo celestial até agora Significa que aos poucos a harmonia do mundo celestial está sendo destruída E tudo por causa de Churato e seus comparsas Eu não vou descansar enquanto não acabar com eles com as minhas próprias mãos O mestre Indra irá ficar muito contente com a sua determinação Kumalaten, Mula e Dala Quero que ajudem Leng em sua missão através dos seus poderes Determino que acabem com Churato Não, 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 não Eu não vou servir de comida para vocês Eu não posso morrer ainda Mas que droga, onde você está, Yuga? Acredite em mim, Rakesh, não estou mentindo Você vai se tornar muito, muito bonita É só esperar a deusa da beleza que dorme dentro de você acordar Ai, nossa, Leiga Como você é galanteador Muitos homens ainda ficarão caidinhos por este seu olhar Eu acredito em você Esse Leiga, que cara mais fútil Não se irrite, apesar das aparências ele tem um bom coração Eu não acho Mas o que você tem, seja forte Por favor, leve-me até Vishnu Tenho certeza que ela poderá me curar Ele está Ei, cara, acorde Ele morreu Mas isso não pode ser Não existe doença no mundo celestial Coitado Ele nem sabia que Vishnu virou pedra E não poderia ajudá-lo Será que, pelo fato de Vishnu ter virado pedra O equilíbrio do mundo celestial está sendo ameaçado? Quem está aí? Lange? Vingarei o que fizeram com Vishnu Em nome do Mestre Indra, declaro morte a todos vocês Espere, Lange, ouça o que temos a dizer Não há nada para ser dito Achequem! 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 Irmã! Maldito! Atacar! Morra, jurado! O que fará? Para o fim. Churrotos! Ma... Mari-Chin! Ele é... Ling... E ela é Mari-Chin! O que? O quê? O quê? Marichi, vamos deixar as explicações para depois. Vamos! Vamos, diga o que aconteceu. Aquela é uma de suas técnicas. Ficamos sob o efeito de sua magia. Marichi. Yoga! Você tem um jeito muito gozado de recepcionar as pessoas. O que você esperava? Não sabe o quanto nos preocupamos com você? Alguém poderia me explicar o que está acontecendo? Yoga e Marichi cresceram e estudaram juntos. E a amizade que os unia era tão profunda quanto a de dois irmãos de verdade. No entanto, esse aí desapareceu sem nos avisar nada. Por que você fez isso? Você continua com esse seu jeito intempestivo. Você não mudou quase nada. E quando... Quando eu soube que você estava em apuros, eu vim correndo ajudá-lo. E você como está? Você emagreceu, Marichi. Não me diga que você... você... É exatamente o que você está vendo, meu amigo. Eu fui contaminado pela doença. O mal das puras vermelhas. Eu não tenho mais muito tempo de... de vida. E eu gostaria de vê-lo antes de morrer, Yoga. Corre um boato de que vocês atacaram o bicho. Não é verdade isso? É verdade? Isso é falso. Eu sei, mas não importa. Eu só... Eu só queria vê-lo mais uma vez antes de morrer. Eu acho que estou sendo muito dramático, não é? Marichi. Calma. Vai melhorar. Eu sei. Calha a boca, garota. Não diga besteira. Eu nunca pensei que um dia ele tivesse que combater Len. Eu não acredito nisso. Marichi, você ainda gosta dela? Me diga. As vezes não, você não quer me diga-lo. Chira-tô. Chira-tô. A CIDADE NO BRASIL 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 MARITI NÃO SE APROXIME NÃO É NADA JURADO Se contarmos a verdade, Leng vai compreender. Eu sei que vai. Que garoto estranho. De certa forma, ele lembra você antigamente. Leng! Leng! Onde você está? Admiro a sua coragem de aparecer sozinho. Escute, Leng. Não fomos nós que fizemos aquilo com Vishnu. Indra é o culpado. Acredite, acredite em mim. O que disse? É um absurdo isso que você disse. É verdade. Não temos nenhuma razão para lutarmos um contra o outro. Por isso eu peço, Leng. Fique ao lado de Mariti. Ele está... está muito doente. Ele está... Ele está com o mal das bolhas vermelhas. Por favor, Leng. Escute. É só isso que você tem a me dizer? O que acontece com Mariti não me interessa. A minha missão é uma só. É acabar com todos vocês. Leng. É um churrasso, Uekka. A minha missão é uma só. Eu tenho que admitir que você dá trabalho, garoto. Vou lardá-la, toquem! Eu não perdoarei ninguém que atrasse você. Eu vou atravessar o meu caminho para me atrapalhar. Eu costumo dizer isso. Eu vou dar a minha vida nessa batalha e quero saber se você está disposta a receber a minha vida. Jurado, vamos juntar nossos poderes. É a única forma de derrotar a força deles. Vamos lá. Não mata, manda, boda, não. Não mata, manda, boda, não. Abelar o tênis, souada. O poder de curar. Não mata, boda, não mata, boda. Não mata, boda. E o Mariti? Onde está o Mariti? Você fez o seu progresso, Land? Você também, Mariti. Não façam isso! Não! Parem, por favor! Parem! Não me atrapalhem, garoto! Não! Olhe bem para Mariti, churado. Ele já encontrou seu leito de morte. Ele escolheu morrer pelas mãos de Lengia, ser consumido aos poucos pela sua doença. Ninguém mais poderá detê-los agora. Não, não pode! Que lindo! O quê? A visão dos dois é lindo! A visão dos dois são os milhões de mortos. não é um doce. É só uma das mãos. Já para não. Já para não. Não é uma das mãos. Não é uma das mãos. We all have tos novento do. Não, 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 não. Eu não consigo reagir. Eu descobri o segredo da sua magia. Isso não é tudo. Marity! Eu dou a minha vida para você. Eu dou a minha vida, Lang! Não! Malmar, Samanda, Botanã, Mata Nala. Zouaka! Lua, solitária de Nala! Eu sempre esperei por esse momento. Marity! O anjo da morte vê em meus olhos. Eu não consigo nem mesmo ver o seu rosto. Marichi! Eu aceito a sua vida. Continue vivendo dentro de mim. Marity. Não deve chorar. Marity não chorava... nem nos momentos mais difíceis. Esse era o seu caráter. Marity. Jamais esquecerei seu nome, Marity. Marity de Maristém. Todo ser aprenderá A ter as estrelas como guia Brilhão iluminando o céu A certeza da viagem Luz da noite Um sussurro de amor Traga sua paz para mim Viajante para sempre Sonhador Siga seu destino até o fim Ah, juraco vai Siga seu dom Lute com a força do leão Ah, juraco vai Siga seu dom Combata as forças do mal Viajante dos sonhos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Hoje Tchau, 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 tchau. Mas, o Gê-Cóu Ktsu é um golpe de sombra que se responde ao lado do lado. O que? Como que ele pode ser capaz de jogar a sua forma direto? Três vezes, o Gê-Cóu Ktsu é um golpe de sombra. O Gê-Cóu Ktsu é um golpe de sombra.